Olá você aí do outro lado da telinha mais um vídeo para você Antes de começar o vídeo peço desculpa pelo envio do vídeo que eu enviei essa semana na quarta-feira e não na quinta Eu me atrapalhei toda mas os vídeos são de terça, quinta e sábado Para essa receita que é super rápida, fácil e econômica você vai precisar do liquidificador e de uma batedeira Ah é de uma batedeira mesmo da elétrica Coloque no liquidificador 250 ml de água quente Um pacotinho de gelatina do sabor que você preferir eu estou colocando aqui de morango Vou tampar e bater um pouquinho só para dissolver bem a gelatina Agora eu vou colocar mais 250 ml de água fria ou gelada Uma caixinha ou uma lata de leite condensado Uma caixinha ou uma lata de creme de leite, lembrando que se for lata retire todo o soro Agora eu tampo e deixo bater por mais 2 a 3 minutinhos Passados os 3 minutos, agora eu vou retirar daqui e colocar na espaçosa de 3 litros E colocar para gelar no freezer Essa é a espaçosa de 3 litros A peça pode lhe parecer um pouco grande Mas depois do segundo processo o sorvete vai subir quase até a borda Ele vai dobrar de volume Vou tampar e levar ao freezer, ao congelador Por 4 horas Depois eu vou retirar, colocar na batedeira e bater até dobrar de volume Vou bater outro sabor de gelatina Não precisei mostrar novamente porque é o mesmo processo da receita anterior que eu fiz Vou colocar agora o sabor de uva Na caixa ideal de 1 litro e 400 Tampo, levo ao freezer e daqui 4 horas eu volto Como no passe de mágica, passaram-se as 4 horas Vou mostrar como que fica Ainda não está duro Como um sorvete, a massa bem firme Mas ele está um pouquinho mais encorpado Como se estivesse assim cristalizado Agora é nesse momento que eu vou colocar na batedeira E bater em potência média para alta Não pode ser em potência baixa Até que dobre de volume Já está na tijada da batedeira Agora é deixar batendo até dobre de volume Veja como já subiu bastante Já dobrou de volume Já é hora de retirar e colocar para congelar Já coloquei em uma caixa ideal E vou colocar em outra caixa ideal Porque como dobrou de volume Então não coube só em uma Eu vou ter que colocar em outra também Como fica bem leve Fica parecendo um suspiro Parece um glacê Tampo e vou levar ao freezer Para terminar o processo do congelamento Uma receita encheu duas caixas ideal De 1,4 kg E a outra receita encheu a espaçosa de 3 litros Leve ao freezer por no mínimo 12 horas Em outro vídeo eu mostrei a textura do sorvete Obrigada pela sua companhia Até o próximo vídeo Tchau